Youtuber Luba é vencedor de prêmio Eles tão falando do prêmio do E-Online E-Entertainment Television Online Youtuber Tubaronense Lucas Força do Lojão Muito obrigado, E-Online Muito obrigado, turma Muito obrigado aos meus pais Que sempre acreditaram em... Minha avó tem um recado pra vocês Usem as hashtags Usem as hashtags E retweetem esse tweet E retweetem... Peraí que ela quer falar mais alguma coisa Alô, turma Aproveite bem o que o Lucas falou aí, tá? Obrigado, vó